Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar a respeito de uma promoção sensacional que vai acontecer no decorrer da Black Friday de um dos melhores serviços que tem aqui no Brasil e você ainda ganha um ano de HBO Max de forma grátis. Então, vamos lá! Então, vamos lá, né? Qual é esse grande serviço que hoje se tornou um dos meus favoritos? Eu fiz um vídeo algum tempo atrás, eu pretendo até trazer um vídeo novo pra vocês falando a respeito desse serviço porque eu foquei principalmente na parte on-demand, ou seja, eu foquei mais nas séries de filmes que estão disponíveis no catálogo do DirecTV Go eu não foquei tanto nos canais ao vivo, que com certeza é a parte que eu mais estou aproveitando. Então hoje, né, caso vocês ainda não tenham visto pelo título ou pela capa, eu vou falar a respeito de uma promoção que o DirecTV Go colocou no ar a partir de ontem e eu vou mostrar pra vocês, né, a respeito dos valores e como vocês podem fazer pra conseguir essa promoção. Então foi lançado ontem no Twitter do próprio DirecTV Go um vídeo falando a respeito de uma promoção que vai, na verdade, derrubar o preço em 90% nesse período aí, nessa semana da Black Friday eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, mas o preço caiu de R$66,00 pra R$6,90 eu não lembro exatamente qual é o valor original, mas caiu pra R$6,90, que é um valor ridiculamente baixo só que não é um valor vitalício, não é por um ano, é somente por dois meses então eles estão dando praticamente dois meses, né, por um preço muito mais camarada do que o normal e você ganha um ano de HBO Max se você continuar assinando, obviamente, o DirecTV Go. E como eu disse, é uma coisa muito legal também, né, ganhar um ano de HBO Max eu assinei o DirecTV Go no mês que ele entrou aqui no Brasil, então eu ganhei 5 anos de HBO Max de graça as pessoas que compraram um tempo depois ganharam 2 anos e agora, o que tudo indica, eles estão dando somente um ano de HBO Max de graça, que já é uma coisa muito boa, né, porque aí você ganha DirecTV Go e HBO Max pelo preço do DirecTV Go é como se você estivesse ganhando o HBO Max de forma grátis, obviamente o DirecTV Go tem um valor um pouquinho acentuado então pode ser que muitas pessoas não tenham interesse em assinar o DirecTV Go, mesmo com o HBO Max acoplado a ele ali mas pra quem tem interesse no DirecTV Go, é um plus, né, muito legal você ganhar o HBO Max então essa aqui foi a postagem, né, ó, que foi feita no dia 22 de novembro DirecTV Go com uma super oferta, 90% de desconto nos dois primeiros meses de R$69,90 por mês, por R$6,90 mais um ano de HBO Max então aqui seria R$6,90 pelos dois primeiros meses e depois você continua pagando normalmente o restante então vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo deixa eu ver se eu consigo jogar ele pra uma pa... aqui, ó aqui acho que fica um pouquinho maior já pra eu conseguir mostrar aí um pouquinho mais de detalhes pra vocês, ó Black Week DirecTV Go, a super oferta do entretenimento 90% de desconto nos dois primeiros meses de R$69,90 por R$6,90 né, mais um ano de HBO Max, como eu disse e aqui eles falam um pouquinho a respeito do serviço, né, filmes e séries, esportes ao vivo como eu disse, né, os canais ao vivo são de longe o ponto alto, né, do DirecTV Go TV e streaming, tudo em um app só então acho que a DirecTV Go tá indo num caminho muito legal eles tão com marketing bastante agressivo e aqui eles próprios tão citando, né, ó, no dia 19 experimente 7 dias grátis sem contrato, cabos ou burocracia, cancele quando quiser, dê um gol, experimente 7 dias grátis então o DirecTV Go, o principal adversário, né, do DirecTV Go são as televisões por assinatura e não tantos outros serviços de streaming tanto que eles fizeram uma parceria gigantesca, né, com o HBO Max o que não faria tanto sentido se ele fosse um serviço de streaming convencional mas como eu disse, eu colocaria o DirecTV Go mais no patamar da vivo, da Oi, televisão, da Claro TV e assim por diante do que num grupo ali com Netflix, com Amazon Prime, com Disney Plus, com Star Plus talvez o Star Plus, né, por possuir conteúdo esportivo mas mesmo assim não dá pra gente comparar porque tem muito canal são mais de 70 canais, né, como vocês puderam ver nessa propaganda e aqui a postagem, né, que eles mesmos fizeram também como eu disse, o marketing deles tá sensacional o que temos no catálogo mais de 70 canais, TV aberta, esporte, música, infantil, filmes, cultura e vida cultura e estilo de vida e on demand né, aqui os canais abertos os canais de esportes, que isso é sensacional, né, ó eles tem Sport TV, ESPN, Fox Sports, Band Sport realmente não tem um jogo praticamente que não dê pra assistir através, né, tirando os jogos de tênis que o Star Plus tem em todas as quadras, né eu que gosto de assistir jogos de tênis tô aproveitando muito o Star Plus também mas praticamente tudo que você quer assistir no mundo esportivo tá disponível em alguns desses canais e eles continuam, né, mostrando os canais ao vivo mais de 70 canais, incluindo diversão pra baixinhos, né vários canais também Cartoon Network, Disney XD, Gloob Discovery Kids, Gloobinho, Nick Jr., Nickelodeon Disney Channel o mundo da música MTV, Beez e Multishow eu já assisti muitos shows, né, através do Bis eu assisti, se não me engano, alguns dias atrás o show do Roger Waters que eu fui, inclusive, em São Paulo, né o show do The Wall que foi sensacional eu consegui assistir eu não sei se foi exatamente o mesmo show que eu fui né, eu acho que foi um show que ele fez lá na Europa mas foi transmitido no Bis e aqui canais, né de filmes TNT, Paramount, Telecine, Space Megapix e HBO e aqui estilo de vida e cultura Discovery, GNT, History e Netgeal e aqui são vários canais da Discovery, né tem o HGTV tem o Discovery Home & Health tem o Investigation Discovery tem muito canal diferente mesmo se você é um cord cutter, né ou seja, se você cortou a sua televisão a cabo o DirecTV Go é uma opção muito boa ainda mais se você tem pessoas que ainda gostam de televisão na sua casa que ainda querem ver canais lineares né, canais de televisão aberta é uma opção muito legal você ter o DirecTV Go e eu decidi entrar também na DirecTV Go vou pra mostrar pra vocês, né, que essa promoção tá de fato acontecendo olha aqui, né, o site da DirecTV Go TV e streaming tudo num só app Black Week, DirecTV Go 90% nos primeiros dois meses a super oferta do entretenimento aqui eles colocam o regulamento, né que eu vou entrar pra vocês darem uma olhada após o período que você experimentar grátis a cobrança será feita automaticamente você pode cancelar a assinatura quando quiser então mesmo com os dois meses por R$6,90 você ainda tem direito aos sete dias grátis você ainda pode experimentar, né, de forma gratuita aproveite o Black Week, né, ó do DirecTV Go a maior promoção do entretenimento com plano mensal por apenas R$6,90 nos dois primeiros meses mais um ano de HBO Max já incluso né, e aqui vamos ver, ó como que eles colocam escolha o seu plano e isso aqui, ó eu particularmente não me lembro de ter um plano anual do DirecTV Go, né mas eles colocaram aqui, ó ganhe um ano de HBO Max ganhe dois meses de DirecTV Go ou seja, você vai economizar R$139 mas isso é algo comum geralmente quando você assina um plano anual geralmente ele é 10 vezes maior do que um plano mensal então você paga o equivalente a 10 meses e ganha 12 então eu particularmente não tô vendo muita diferença né, não é uma promoção da Black Week é uma promoção anual convencional né, que eles tão te dando dois meses e você tem que pagar à vista sem parcelamento assim como é o do Disney Plus então a estratégia é exatamente igual você paga 10 meses você ganha 12 mas você não pode parcelar alguns outros pacotes aí de outros serviços você pode parcelar mesmo fazendo no plano anual e aqui eles continuam, né mostrando as coisas que tem disponíveis já tem um ano incluso no seu plano, né HBO Max mas depois disso você paga R$27,90 por mês Combate R$69,90 por mês tem no Globoplay também, né o canal Combate Telecine R$18,95 por 4 meses né, e depois deve ir pra um valor bem mais alto Futebol R$19,90 por 3 meses é o Brasileirão Premier ESPN né, por R$7,90 experimente 7 dias grátis depois R$7,90 por mês não entendi muito bem, né porque já tem os canais da ESPN e o canal da Comebol né, ou o serviço da Comebol não sei exatamente por R$39,90 por mês deixa eu ver só aqui ESPN Extra ah tá, é um canal a mais, né da ESPN que não tá disponível dentro do pacote aqui a mesma coisa, né ó, mais futebol HBO Max aqui ele mostra, né tudo que tá disponível da HBO canal Combate e o Telecine, né pacote da Telecine Premiere ESPN Extra então, realmente muito interessante, né todas as opções que você tem ao assinar o DirecTV Go e segundo o site, né tudo celular Black Friday 2021 DirecTV Go oferece 90% de desconto eles falam aqui que eles tinham feito uma promoção, né ó, a promoção vem cerca de 3 semanas após a promoção anterior na qual forneciam um cupom de R$30 durante o ano inteiro também para a modalidade de assinatura mensal da operadora né e aqui eles falam, né que tem um cupom por meio do cupom Telecine Black além do plano principal a DirecTV Go também conta com outras duas promoções para pacotes adicionais durante esta Black Week uma delas está em um desconto de 50% durante os 4 primeiros meses dos canais Telecine por meio do cupom Telecine Black 21 já a segunda é a do Premiere né, essas duas promoções a gente já tinha visto anteriormente então é isso eu queria parabenizar a DirecTV Go por continuar trazendo promoções eu acho isso muito interessante né é uma estratégia agressiva então isso mostra que assim como eu falei da Disney assim como eu falei da estratégia da Disney envolvendo o Star Plus talvez o DirecTV Go não tenha conseguido o volume de assinantes que eles queriam então eles estão fazendo promoções agressivas para conseguir atrair clientes então pessoal agora como sempre eu gostaria de saber de vocês vocês tem acesso a DirecTV Go vocês não tem vocês assinaram o plano anual lá atrás vocês assinaram o plano que ganha 5 anos de HBO Max vocês não tem interesse na DirecTV Go eu gostaria de saber de vocês porque não é um serviço de streaming que eu abordo com tanta frequência aqui no canal então eu gostaria realmente de saber o alcance da plataforma quantos de vocês já assinam e quantos de vocês pretendem assinar por causa dessa promoção então como sempre digam aqui nos comentários curtam o vídeo e se inscrevam no canal valeu e nos vemos em breve e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho